Shopping Fala aí década! É o tío Dal voltando no terror! Se você não viu o que diabo o que aconteceu Nos episódios passados vou falar pra você Olha só O Josh morreu... O Josh morreu Aí ele fala Aí eles falaram que aguentou A Sam ficou cheia de negocinho que eu tava tomando banho. Aí, Dentinho apareceu. Dentinho apareceu bolado. Enquanto isso, Matt e Emily tão tentando meter. Nada montanha. Vamos lá no chalé. Vamos lá no chalé. Matt decidiu ir pra torre. Tem saída. Aí apareceu o viadão com voz cheio de porrada. Vou cheio de porrada. Se esse viadão vier pra cima de mim. Caralho! Viadão! Se você não ver o que aconteceu no último episódio, você tá piscando errores. O que você vai fazer? Desça comigo. Acalma Emily, acalma. Acalma nós. Calma aí. Fica calma Emily. Fica calma Emily. Fica calma. Fica calma. Relaxa. A gente vai meter porrada nesse viado aí. Só querem molhar a gente. Não, 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 Matt. Eles vão no nosso carro. Vão machucar o caralho. O que é pra fazer, gente? Fica na moral, negão. Negão, eu não sei o que é pra fazer não, nego. O que é pra fazer? É pra mexer. Assim. Negão, o que é pra fazer que eu não sei. Ah, meu Deus. É pra olhar, é pra fazer alguma coisa. O que que eu tô fazendo, nego? Tá rezando, tá com vontade de cagar. Eu não sei o que que o nego tá fazendo. Ah, que bosta. Porra, tá de sacanagem comigo, né, nego? Ah, agora que eu tô entendendo. Tá na moral aí. Emily. Tu tá com machado, nego. Qualquer coisa tá na cabeça desse enviado aí. Caralho, o que que é pra fazer? Fica no precipício aqui, meu irmão. Tá na moral. Isso. Isso. Respeita o negão. Respeita o nego. Isso aí. Vambora, Emily. Vem. Poxa, vagabunda. Vem, Emily. Porra, na moral, Emily. Tu tá cheio de negocinho. Vem logo, nego. Qualquer coisa, eu vou largar o machado nessa porra aqui, hein. Isso aí. Excuse. Excuse, nego. Caralho, eu sou o rei dos enviados aqui. O rei dos negão nova, caralho. Mas, meu Deus. Sai que eu tô afastando, hein. Mete o negão passando. Calma, calma, calma. Que que é pra fazer? Eita porra. Caralho, caralho. Pra dar uma porrada? Pra dar uma porrada? Que que eu vou fazer? Oh, meu Deus. Era pra dar uma porrada nele, não era não? Porra, ele tá um porradão, véi. Que que vai acontecer que eu não sei. Boa, que eu mais perdi do que ele que pude que ele faz aqui. Ah, fuz fuzil. Era pra ter tacado na cabeça desse viadinho aí, ô, Matt. Agora eu tô jogando com a Emily. Bom. Milagre aconteceu. Ainda bem que não aconteceu nada demais, né. Porque, pelo sentido do psicológico aqui. Nós tínhamos aqui, ó. Tô jogando com a Emily agora. Mas vendo aqui nos totem. O negócio é os totem, nego. Por exemplo, da orientação. Esse daqui é o totem, ó. Do lobinho sol. Da... Não. Não é. Da perda. Eu acho que é da perda, nego. Não. Isso aqui é o que cai e morre. Do viadinho, ó lá. Porra, cadê, nego? Do perigo. Do perigo. Os viados. Sacou? Então... Já passou esse totem aí. Aí sim, nego. Bora aqui caminhando e cantando e seguindo a cação, véi. Esse jogo é muito bom, véi. Eu tive que botar esse jogo hoje de novo. Se a gente conseguir contatar alguém com o rádio... A gente vai. A gente vai. Dizemos que precisamos de ajuda. O que a gente faz enquanto espera? Voltamos pro chalé e juntamos todo mundo. Ai, meu Deus. No chalé, não. A gente devia ficar aqui. Caso a pessoa precise falar com a gente de novo. Nada. Tu não quer ir no chalé porque tu não quer ver o Mike. Ver o Mike lá colorir. Tu tá cheio de negocinho não querendo ir pro chalé, nigga. Vambora, Matt. Se controla aí, nego. Com certeza que tem um totem aqui. Ai, tô até vendo. O que é isso? Caralho. Caralho. Nem fala. Não consigo ver. O que é isso? É só uma luz de segurança. Sensor de movimentos. Ah, encontrei um totem aqui. Tá pensando no que? Se ninguém achar um totem aqui. Isso aí, nega. Pegou totem. Quais totem aí? Não entendi. Eu, hein? O Chris dando uma pistolinha pra quem, gente? Mas que merda. Vambora, já encontrei esse totem. Atenção. O negócio é colecionar totem. O totem explica tudo. Aqui vai... Mano, eu tô apreensivo porque o jogo tá bom. E eu não sei que diabo que vai acontecer, nego. Vai logo, sobe. Isso aí, cinela gorda. Eita porra. Eita porra. Mas... Caralho. Procurando um totem. Aqui não tem nada. Opa! Tem uma escada aqui. Sai, Matt. Sai, sai, sai. Só o Matt com frio. Subiu. Será que vai dar merda essa torre aí, mano? Pra que diabo que eu decidi vir pra essa torre aqui? Calma aí, cara. Esse carro tá cheio de negócio aqui. Não tá funcionando aqui direito. Calma aí, rapidinho. Agora sim. Agora tá show. Vambora. Matt, sobe lá. Aí, padrão. Caralho! Porra, o cara deixou o machado lá em vez de subir com a porra do machado. Vinte anos de curso, Matt. Vambora. Vambora. Tô subindo. É bom que o dentinho não vai aí. Dentinho, o negócio do dentinho só aí em home. Só nas casas. Tá cantando tanto de repente. Estamos quase lá dentro. Claro que tá ventando horrores, dedo. Bora, sabe aí. Não me deixa sozinho não, Matt. Subiu. Isso aí, nego. Padrão. O Matt era pra tá indo na frente, velho. Pra proteger a Emily. Até que eu tô gostando um pouquinho da Emily agora. Só um pouquinho, nego. Só um pouquinhozinho. Deixa abrir aqui. Chegava na torre. Isso aí, nego. Chegava. Caralho. Caralho. Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Boa de calão. Vamos ver aqui. Opa, temos um armário aqui. Abriu, abriu. Ih, rapaz. Olha, o cartaz da Hannah, nego. Hannah Washington foi vista pela última vez no chalé. Skid Blackwood Pines, Albert. Uma e meia. Uma hora e meia de fevereiro de 2014. Ela estava bastante abalada. Roupas. Isso aí a gente já sabe tudo. Ela pesava cinquenta quilinhos. Mas o estranho. Que alguém escondeu o corpo delas. Porque elas morreram. Dava pra encontrar o corpo. Socorro? Tem uma impressora aqui. Vamos ver o que que vai imprimir. Sem energia não tem memória na impressora, nego. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Não dá pra pegar isso aí, não. Não dá. Deixa eu ver aqui. O rádio não tá funcionando, não. Porque não tem energia, né? Ai, falar sério. Não tem como, nego. Legal, sem energia. Tem que ter um interruptor ou algo assim por aqui. Vou morrer aqui. De repente é aqui fora. Deve ter algum interruptor. Puta que pariu. Vamos ver se tem algum totem aqui. Eu tô com essa mania do totem. Tá geral me zoando nos comentários já. Opa. Tá faltando fusível. Isso aí. Isso aí. Agora sim. Ok. Um ponto pro Matt e Emily. Isso não é bom não, hein. Tá só rodadinho aqui pra ver se a gente encontra um totem. E aí. Encontramos... Opa. O que é isso aqui? Que que é isso, nego? Opa! Calma! Que isso daqui eu já vi em outros episódios, hein. Calma aí, nego. A gente tá aqui, ó. Eita, porra. Isso aqui dá orientação, a gente tem um aqui dá orientação, ó, dá arma. Ó, isso aqui tem que acontecer, pelos fatos históricos ó, por exemplo, orientação, orientou a fazer amizade com o lobo. Agora tá me orientando a dar arma de fogo para o MET. Porque a gente sabe que ela mora focada, tá ligado? Vamo ver, encontrei aqui o negócio. É para dar para o MET isso aí, tá nega? Ficar ou dar para o MET? Dar para o MET. Vamo jogar essa porra direito. Isso aí, tem que ser assim. Essa animal aí é capaz de dar um tiro na porra da barraca. Nossa, mano, nossa que era isso? Ela ia dar o tiro sem querer aí e ia morrer queimada essa vagabunda. Nossa, o que era isso, nego? Ela não ia saber atirar com essa ameleca aí, entendeu? Dizem que o ratão já deu logo para o MET. O MET sabia. Isso aí, vamo ver o que vai imprimir essa porra aí. Pega aí, nego. De repente outra pista. E a Betty, ó. A Betty Washington foi vista em Blackwood Pine, mas a mesma coisa do... Engraçado que ela pesa a mesma coisa que a irmã e tem a mesma altura que a irmã. A Betty. Que louco, nego. Tá vendo? 1,72 e 50 quilim. Deixa eu ver aqui. 1,72 e 50 quilim. Criatividade monstra. Nesse jogo aqui, hein. Vamo tentar o contato. Vamo lá. Vira essa porra direito aí. Sai. Opa! Tá pegado aí, ó. Vira de novo. Vira de novo. Isso. Opa! Câmbio! Tem alguém aí? Olá! Por favor, diga alguma coisa se estiver aí. Precisamos de ajuda. Câmbio! Câmbio! Isso aí. Merda! Isso aí! Isso aí! Opa! Opa! Por favor! Ajuda! Deus! Estamos presos na montanha Blackwood. E tem um maníaco! Se estiver ouvindo, por favor, repita a mensagem. Não estou conseguindo entender o que estou dizendo. Precisamos de ajuda! Olha a cara! Na moral, Matt, parece o Cirilo, nego. Câmbio! 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 Identifica! Identifica! Se identifica, nigga! Fala que é você! É, meu Deus. Ok! Aqui é! Meu nome é Emily! Isso! Alô! O sinal não está claro. Por favor, repita, câmbio! Câmbio! Repete! Repete! Não, você tem que informar onde é que você está. Também não passa pânico. Nós estamos na... Montanha Blackwood, no chalet de Skate. O máximo de informação possível! Matou um de nossos amigos! Ai, meu Deus, por favor! Tem que ajudar a gente! Tem que passar o máximo de informação possível! Eita porra! Chegamos! Chegamos! Uh! Sai, nigga! O quê? Quanto? Quanto tempo? Amanhecer! Não, nego! O nome do jogo é Antidown! Eita porra! Fudeu! Fudeu! Ai, meu Deus! Ele está aqui! Ele está vindo atrás de mim! Mestre, cadê o machado, porra? O Zervo não vai subir aí de escada! Viadino vai, nego! Puta que pariu! Mas que diabo! Deve ser aquele mesmo monstro que pegou a gesta, nego! Ah! Que pariu! Que pariu! A porra da torre vai cair! Agora vai dar medo! Eu tenho outro smash que tá acontecendo! Que que ia ser? Ah! Ah, meu Deus! Pegou no fogo! Ah! Vai morrer! Vai morrer! Emily! Emily vai morrer, nego! Vixe Maria! Vai morrer, nego! Calma, calma! Isso! Calma! Aqui é a habilidade do ratão, nego! Merda! Aqui é a habilidade do ratão! Relaxa! Jesus, merda! Meu Deus! Vai morrer! Vai morrer! Não! Calma, calma, calma! E agora ai! De volta lá,метo! Vai morrer... Faz alguma coisa, serino! Porra! Uh! Caralhão, nego! Vixe Maria! Puta merda de verdade, hein? Vai logo, nego. Vai logo. Vai logo que o bagulho ficou doido pro teu lado, meu irmão. Caralho, mano. O jogo tá muito bom. Se eu não acerto ali, a Amy tinha morrido. Com certeza. Mat, ai meu Deus. Mat, me ajuda, por favor. Ainda da Emily, Mat. Mas ela tá adiante. Isso está oscilando bastante aqui. Mat, você tem que fazer alguma coisa agora. O que você tá esperando? Tô pensando. Deixa eu pensar. Não pensa, seu idiota. Só me tira daqui. Ela é abusada, hein? Meu irmão. Desenvolvi você com o Mike. Você... Mano, a zoeira mora no meu coração. Muito. É por isso que ainda gosta do Mike? Ele é esperto. Mat, eu não. Não, vamos des... O que é isso? Pessoa Stead. Mano, tem que ser Pessoa Stead. Sai. Eu vi você. Sai. Ai, Mat, a gente só tava conversando. Tava conversando é um caralho. Ai meu Deus, essa não é a hora. Tava conversando é um cacete. Mano, já tá na merda mesmo. Fala o que que tá acontecendo. Só me diz o que tá rolando. Porra, Mat. Nada, Mat. Caramba. Admita. Tava confusa. Tava confusa. Tava um pouco com ele. Por favor. Mat, me desculpa. Tá vendo? Tira o Mat. Tira ela daí agora. Agora. Por favor, tira essa maldita torre. Por favor, Mat. Já tirou pra limpo já. Agora vamos salvar a vida dela. Vamos salvar. Salva a Amy. Estou indo. Aqui. Vai dar merda. Agora a Amy vai morrer. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Eu não quero derrubar. Mat, o que que vai morrer, nego? Salva a Amy, porra. Salva a Amy. Essa piranha merece viver pra ver você ostentável. Vai virar jogador de vez, meu porra. Vamos. Vamos. FAMILY! Caralho, guarda. Meu guarda. Merda! A Amy morreu, nego. Eu acho... Mano, a gruva não foi vir. Eu juro. Mas sim. A Amy morreu, nego. A Amy caiu e... Caralho, na moral. Tô matando geral no jogo, nego. A Amy... Não, o negocinho com a Amy foi um acidente. Gente do céu. Será que ela tá viva, nego? Puta que pariu. Deixa eu ver. Porque a morte... Porque eu não tô... Mano, na moral. Negado, não me culpa, não. Mas eu acho que eu fiz merda de novo no jogo. Porque assim... A morte da Amy, ela pega fogo horrores. Ó. Então acredito eu, com o meu psicológico... Que ela não morreu. Ela não pode ter morrido. Não, mas até aí, tranquilo. A gente tá aqui... Com o Matt. Pelo menos o Matt. E ela tava merecendo. Opa. Mas aí que eu ouvi alguém gritando, hein nego. Esquece a Amy, esquece a Amy. Porra. Tu tá mais fudido, Matt. Era pra você ter pulado pra um lugar seguro, porra. Eu demorei. Puta, porra. Sai fora, sai fora. Caralho, me fudeu. Me solta. Me fudeu, me fudeu. Me solta. Vixe, manieta. Matt, você sai fora. Solta, meu irmão. Ah, que ca... Ah, que ca... Ah, que ca... Ah, que ca... Esse aqui não matou, não. Porra, mas aí é foda. Eu não tive a premonição do Matt morrendo, nego. Entendeu? Ah, caralho. Dei bolinho, nego. Dei bolinho. Eu acho que eu dei bolinho horrores. Esse aqui, esse puto não dá pra ver quem é, vei. Tipo, o Matt morreu mesmo. Esse aqui com certeza é o totem do Matt morrendo. Não, esse é o totem do Matt morrendo, ó. É, galera. Desculpa aí, mas... Morreu. Isso aconteceu mesmo. Mas o Matt também tava já muito desconfiado, entendeu? O cara que não é seguro de si... Não tem porque, sacou? Tá ainda na bandeira assim não, nego. Fazer o quê? O negócio é a gente salvar aqui. Ah, mano, tô triste. Porque o Matt morreu, nego. Cris, eu só queria dizer o que aconteceu antes lá na cabana. Eu sei. Como é difícil. Josh era seu amigo. Desculpa aí, para. Não, eu só queria dizer... Obrigada. Obrigada por salvar a minha vida. Qual gostava do Matt. E aquilo, né? A gente tava tentando salvar o negão do jogo. O negão sempre morre no jogo, nego. Agora a culpa do negão morrer foi minha. Ai... Mas a gente vai continuar jogando aqui. A gente vai continuar jogando aqui com o... Deixa eu ver esse daqui se eu já peguei essa porra aqui. Poxa, que chato, né? Vamos ver aqui. Ashley, você tá bem? Ah, menino. Calma. Tá tudo bem aqui. Eu sei que você e Josh eram amigos, Cris. Vamos procurar a Sam, ok? É o que temos que fazer. Mas o quê? Ah, meu Deus. Ashley, já chega. Eu não quero pensar no que aconteceu. Cris. Temos que encontrar a Sam. Vamos encontrar a Sam, né? A Sam tava pelada por aí. Pra tudo quanto é canto. E a porra do Dentinho pegou ela. Pelo que eu me lembro da história, né? A história do Dentinho se abatinhou, nego. Olha, tem um puff aqui no cinema, né? Isso aqui não deu pra ver igual porque foi a parte que a Sam chegou. E saiu correndo horrores. Calma aí. Deve ser por aqui, né? Deixa eu ver se tem um táter aqui. Não, não tem táter, hein? Opa! Alguma coisa brilhando pra lá. Obe, Sam, Sam, Leco! Que droga! Porra, as portas fecham aqui do nada, caralho! Mano, cu! Vamos aí, rapidinho. Deixa eu só averiguar aqui essa porta aqui. Tá fechada. Tá fechada. Vamos aí. Vamos fazer uma parada show, negado. Eu tô ainda sensibilizado com a morte do Matt. Desculpa se vocês gostavam dele, mas assim no meu jogo ele morreu. É isso que dá ser ciumento. Então não seja ciumento. Seja seguro de si. Senão vai acontecer... Não, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Matt. Mas na moral, tu vai se fuder. Então, negada! Espero que tenham gostado desse vídeo. É o seguinte. Vocês querem untidown hoje de noite? Eu só tô esperando vocês. Se vocês querem, nego. Senta o dedo no like aí. Senta o dedo no like aí que eu vou continuar jogando aqui pra trazer untidown de noite. Hoje, maratona de untidown. Mas só depende de vocês se vai valer a pena ou não. Valeu, negada! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei que vocês tão gostando pra caraca dessa série aqui. Nego! Valeu! Eu tô indo nessa. Ratinho! Show! Uhul!